Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Salve o som! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada! Chegando o balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, combinado no Saicaro, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio. E uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados. Abrindo a semana de informação, vem! Balanço geral, com o Micomédia Feliz. É isso mesmo, eu estou aqui, você aí, parceria que deu certo, hein? I love you! Não me abandone, vem comigo, segunda-feira, 17 de junho de 2024. É bom respirar fundo, que as edições de segunda-feira haja emoção no primeiro bloco. O BG já está no ar com imagens. Há um vivaço da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando, se não vejamos, a região do bairro chamado Belvedere. Sabia que lá em Belo Horizonte eles falam Belvedere? É, pronunciam Belvedere, Lamonier. Mas é que a gente fala de qualquer, mas Belvedere também, né? Belvedere, Belvedere. Aí só tem casarão. Ô, Lamonier, você não compra uma casa ali? Hã? Aí, ô, Gabigol, você mora na parte de baixo ali, hein, Gabigol. Olha lá a rua do Gabigol lá, ó. Olha lá, Gabigol, Nilson, com um pacote de linguiça na mão lá, ó. Ó, o Bebiano, o Bebiano conseguiu duas casas ali, uma para vender e outra para morar. Aí, é, a casa dele é fácil. Ah, a casa dele é aquela lá, desenhada lá, um pacote de macarrão no muro, ó. Aí, aí é casa. Eu vou te falar um negócio, hein. Aí, aí é dinheiro, hein, Gabigol. Aí, é, é melhor não encarar não, que aí é dinheiro para comprar. Alô, Belvedere, a região toda ali, né, é, Sítio das Flores, Braunas. Ah, nós temos audiência ali, filho. Balanço Geral corta para todo lado aqui, vai, mas vai de com força. Tem também imagens, ó, o vivasso da câmara que fica instalada no prédio aqui da emissora, na Vila Rica, TV Leste, mostrando a BR-116, o bairro São Paulo e ao fundo, a região central do GV. Olha como é que ficou, por que ficou escuro esse Lamonier? A noite, eclipse. Não tá tendo eclipse hoje não, Lamonier? Ah, entendi. Olha, ficou diferente, né? É. Aí sim, hein, Bebiano. Olha o centro lá, a temperatura pode chegar a 31 graus. Umidade relativa do ar varia entre 44 e 97%. Obrigado, Baladares, obrigado, Leste, Nordeste e Minas. Vamos pra cima, vem comigo porque tem informação no ar e o balanço tá cheio, ó.